Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o sangramento pós-parto. Não reparem as olheiras dessa mãe, por quê? Porque quando o bebê dá uma folguinha para a gente, a gente vem correndo gravar vídeo. Eu podia o quê? Estar me arrumando, eu podia o quê? Ter passado um corretivo para melhorar essa olheira? Eu podia, mas aí eu corri o risco do quê? Do bebê acordar e eu não gravar nada. Então eu pensei, vou só ficar minimamente digno para aparecer para as meninas e gravar esse vídeo, que era um vídeo que eu queria muito trazer para vocês. Então não reparem, a carinha está cansada, a carinha está meio derrotada, está um pouquinho derrotada, mas muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de informação e ajudando às vezes vocês aí que querem engravidar, que estão tentando engravidar ou que já estão grávidos ou que acabaram de ter bebê. Enfim, todo mundo é muito bem-vindo, seja bem-vindo ao canal e vamos ao vídeo. A minha ideia inicial era falar um pouquinho sobre o primeiro ciclo menstrual após o nascimento do bebê, após o parto. Mas eu acredito que algumas pessoas podem confundir o sangramento pós-parto com menstruação e não, não é a mesma coisa. A menstruação vai acontecer bem mais à frente e ela vai ser influenciada pelo fato de você amamentar exclusivamente ou não. A gente vai falar isso no próximo vídeo, não sei se na sequência desse, Mas as mulheres que amamentam exclusivamente, elas vão demorar mais tempo para menstruar do que aquela que não amamenta, que a criança toma fórmula, seja lá por que motivo for. Essa mulher que não amamenta exclusivamente, ela tende a menstruar muito mais rápido, no período muito mais curto, bem antes do que a mulher que amamenta exclusivamente. E aí entra toda aquela polêmica, quem amamenta exclusivamente não corre risco de engravidar? Será que isso é verdade? Será que isso não é? Eu já adianto que eu não quis, né, apostar aí as minhas fichas nisso. Eu faço uso de método contraceptivo, mas existem algumas pessoas que acreditam realmente que a mulher que amamenta exclusivamente, ela não corre risco de engravidar porque ela não ovula. Lembrando que a área da saúde não é a minha área de formação, então tudo que eu divido aqui com vocês é um pouco da minha experiência e um pouco daquilo que eu vou ouvindo, que eu vou aprendendo, que eu vou lendo. Então não, a minha formação não é área de saúde. Eu sou apenas uma curiosa e transmito um pouco para vocês também, um pouquinho da minha experiência como mamãe de primeira viagem, como que foi a gravidez e como tem sido o pós-parto, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não for inscrita e me seguir no Instagram, porque no Instagram eu compartilho muitas coisas todos os dias, minhas, do Vitor, um pouco da nossa rotina. Então se você quiser ficar mais próximo da gente, é só seguir a gente lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de descrição. O sangramento pós-parto, ele é super natural, é a forma que o seu corpo encontra de se estruturar novamente, de se reorganizar. E esse sangramento, ele pode se estender por até seis semanas. Mas não são seis semanas de um fluxo intenso, vermelho vivo, não. Ele vai gradativamente diminuindo ao longo das semanas, mas pode chegar até seis semanas. No meu caso, eu fiquei quatro semanas com sangramento, mas não era um sangramento contínuo. Na primeira semana, principalmente, sim, era um sangramento com uma intensidade um pouquinho maior, e à medida que as semanas foram passando, essa quantidade, ela foi diminuindo gradativamente. Às vezes, eu só ia perceber que ele estava acontecendo quando eu ia me secar. Realmente, ele foi diminuindo muito rápido a intensidade, mas ficou aquele... aquela manchinha ao me secar por um período aí que se estendeu até quatro semanas, mais ou menos 30 dias. Embora algumas pessoas possam acreditar, a gente não elimina só sangue, a gente elimina muco e tecido também. Então é sangue, muco e tecido. O corpo vai eliminando o material que revestia o útero ao longo da gestação. Além disso, o útero vai se contraindo e voltando ao tamanho normal. Então, se durante a gestação, o útero vai aumentando cada vez mais, depois que o bebê nasce, ele vai se contraindo até chegar ao seu tamanho normal. Esse fluxo pode ser mais ou menos intenso, a depender da particularidade de cada mulher. Algumas pessoas vão dizer que o tipo de parto não influencia na quantidade de líquido, de sangramento que você tem. Eu fiz cesárea e o meu sangramento, ele não foi intenso. Pra vocês terem ideia, eu comprei aquele absorvente pós-parto e praticamente não usei, porque eu colocava e praticamente não sujava nada. E logo eu voltei a usar o absorvente normal. Pra mim, o absorvente normal já funcionava super, não tinha necessidade de ser aquele absorvente específico pós-parto. Mas algumas pessoas têm a necessidade de usar esse tipo. Então, isso vai depender muito, vai depender da coagulação da mulher, vai depender de uma série de fatores. Então, não tem como a gente dizer se a pessoa vai ter muito ou pouco fluxo. E isso vai ser muito particular. Na primeira semana, esse fluxo, ele vai ter uma cor vermelho vivo, bem intenso, pode ter também a presença de coágulos. E depois, ao longo das demais semanas, ele vai caindo pra um tomzinho rosado, amarronzado. E no final, ele vai ter uma cor amarelada ou esbranquiçada, podendo, inclusive, apresentar uma consistência cremosa. E no que a gente precisa ficar atenta? É importante que a mulher fique atenta quando, passada a primeira semana, ela ainda continua a apresentar um fluxo intenso naquele vermelho bem vivo com a presença de coágulos. Se as semanas vão passando e esse fluxo não diminui, a quantidade de coágulos não diminui ou até aumenta, é importante ter atenção e procurar aí a sua obstetra ou seu obstetra pra avaliar o que pode estar acontecendo. É importante também que a mulher fique atenta ao cheiro. Um cheiro demasiadamente forte, muito estranho, incômodo, é importante também uma avaliação médica. E claro, se a mulher apresentar febre ou calafrio, ela também tem que procurar ajuda médica pra saber se não há aí um processo de infecção, inflamação, o que que tá acontecendo. Eu senti um pouquinho de cólica nesse período pós-parto e é natural porque o seu útero, ele tá se contraindo, ele tá voltando ao tamanho normal. Então, além, né, da cicatrização da cesárea, né, dessa cirurgia, tinha também um incômodo, um pouquinho de cólica, mas nada que me causasse um desconforto muito intenso. E outra coisa que é importante a gente falar é que não é recomendado o uso de absorvente interno nas seis primeiras semanas. Por quê? Porque corre-se aí um risco de levar bactérias pro útero e gerar uma infecção. Então, o ideal é que você use aquele absorvente externo, aquele tradicional. E é isso, não tem muito o que falar do sangramento pós-parto, é só realmente a gente reforçar que ele é normal, que o tempo de duração, ele vai variar de mulher pra mulher, podendo se estender aí até seis semanas. E é muito importante que a mulher observe se ele tá regredindo, se ele tá diminuindo. Ele é uma expressão clara que o seu corpo tá se reorganizando, ele tá se re-harmonizando, essa palavra existe? Não sei. Mas ele tá se equilibrando novamente depois de ter passado aí por uma gestação. Então, o seu corpo, ele vai tentar aí voltar o máximo possível a como ele era antes, né, toda a sua estrutura interna reprodutora. E eu quero saber de você que já teve bebê, como foi esse processo aí pós-parto, como foi esse período, foi intenso o fluxo, não foi intenso, acabou rápido. Aquilo que você puder compartilhar com a gente aqui embaixo nos comentários vai ser muito bem-vindo, porque também vai poder ajudar outras pessoas. E essa é sempre a intenção do canal. Porque principalmente quando você é mãe de primeira viagem, a gente fica bastante perdida. E é sempre bom a gente ter aí onde encontrar informações que sejam válidas, que sejam construtivas e vão aí nos ajudar nesse momento tão mágico que é a gravidez e que é ser mãe. Então é isso, esse vídeo é bem rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, um grande beijo e tchau. Eu tô aqui olhando a minha gigantesca careca e eu quero saber de vocês. Vocês que tiveram filhos ou que convivem com alguém que teve filho, o pós-parto também perdeu muito cabelo? E demora muito pra crescer? Porque pelo amor, eu já tenho uma entrada. Mas agora, gente, tá uma coisa... Olha aqui! Gente, meu cabelo tá começando quase no meio da cabeça. Então assim, demora muito pra nascer de novo, porque assim, eu tô precisando que nasça. Eu tô numa certa carência capilar aqui que eu vou te contar, tá? É...